Vê se eu consigo ir para a próxima... Onde vai ser a próxima Olimpíada, hein, moçada? Você tem que puxar bem próximo à bochecha, Capitão. Aqui, assim? Pode puxar mais. Aí. É isso aqui? Isso aí, Capitão. Ah, tem que botar aqui, meu. Vai lá, Marroa, Capitão. Vai lá, Marroa, agora, hein. Vai lá. Puta que pariu, passou perto, hein? Pouco, garoto. É, acho que eu não estava nem gravando. Agora que eu estou... É, você tinha desligado aquela hora? Tinha. Então, recomeça aí. Vai dar mais uma chance. Mais uma chance, vai. Fica longe, fica longe. Tem que melhorar. Estimando qualquer jeito, porque eu acertou a luna. Aqui. Solta. É isso aqui? Eu ainda não peguei as mãos. Eu acho que tem que ir aqui, mas, ó, o barco. É isso aqui? Desce isso aqui, Capitão. Desce mais. Aqui? Isso. A ponta da flecha tem que estar no alto? Como é que é? A corda alinhada com a flecha. Nossa, massa. Não pode ver a flecha. A corda tem que estar na flecha do olho. Desalinhada no alto. Quase. Quase de novo. Agora é a tua vez, vai. Tchau. Tchau. Tchau.